Desculpa Zuki pra galera Zuki lá A nossa relação não durou Tu dizes que a água foi eu Mas olha lá, espera Agora deixa-me falar Eu sei que fui fraca e caí muito baixo E o fim de amor te fez passar o maluco Pode parecer hipocrisia Mas eu te amo Mas tu me amaste tanto Contraíste muito Teu amor foi falso E eu só fiz o mesmo Dei que o teu veneno Agora diz-me algo Como te sento És tu A vida no ar és tu Agora sou eu bem Mas que foi só uma condição Teus necessidade bem Você tá aí tu também Agora és tu Mas estás na minha posição Quero amor deẫn Quando saíste com anel Zabeceste que era a primeira e a última Depois contiste com aquela Cujo nome prefiro nem citar Fiz-te muitas porcarias Fui fiel até o dia Porra sou eu pós mesmo assim Eu te amo Mas tu me abaste tanto Tu traíste muito Teu amor foi falso E eu só fiz o mesmo Dei-te o teu veneno Agora diz-me algo Como o que sentes tu? Mas fico mais tu Amor é só eu Busquei-me só pra confissão E eu só sinto bem Se tá indo tão bem Agora és tu Que está na minha posição Como o que sentes tu? Mas fico mais tu Agora és o seu bem Busquei-me só pra confissão Mas me faça só também Se tá indo tão bem Agora és o meu Estás na minha posição Baby MapaZone e Pia MbAPAZONE e PIA MbAPAZONE e PIA Belébila de PIA